hu 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 mas ele na batalha sozinho então cola para cá bota se vocês estão curtindo a vibe? te fraco, vocês estão curtindo a vibe? eu sou roco já quando? tem tempo voa ainda Quem tá com energia ainda? Então, lembra o papo? Lembra o papo? Animar, animar? Animar de novo, de novo. Vamos puxar esse, posso? Minha avó é com feiteira, vem pelo madeiro fiscal. Os seguintes querem ver! Jogging! Os seguintes finais, vem pelo madeiro fiscal. Os seguintes querem ver! Jogging! ou, vou! Logos no galé! Os car Vienna! Voop!. Voop. Rima de 3, 2, 1, Rima! Yeah, yeah, Rima de 3, 2 Hoje eu já mato o mod, no poder do ataque Sem entender, não faço pipoca, cê não tem destaque É por isso que eu faço minha rima, com certeza o rap é o meu oriento Cê escuta o rap no meu fone, é por isso que não tem os quatro elementos Tentei nem ser flow, você sabe de improvisação Eu sei que cê é Moscou, nesse rap não tá de função E é por isso que eu faço com desertação Sei que eu trabalho pra minha alma chegar no céu e o seu corpo no chão Então é dessa forma que eu trabalho, sabe quebrar nesse galho Como quebro meu adversário, porque isso é ruim e eu sou ao contrário Imagine 3, 2, 1, e vai Pode mandar minha alma para o céu, pode vá E quando eu pego o mic, certeza que eu já tô lá Porque eu mando o meu improvisado e consigo enxergar Deuses e deusas por todos os lados, entendeu? Como se fosse um panteão, vou assim Então agora eu sou o pai de todos, sou Odin, entendeu? Nesse momento eu faço os descrementos, sou Odin E na sua mente vira o seu tormento Esse é meu midjonir na minha mão, entendeu? Que eu trago o verso na minha função Black Panther ganha de mim, você já esquece Já ganhou do negro o chucro, vai perder pro Gordo Alegre Ai, 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 vira a palminha, vira a palminha É isso E mano, votem com ciência, porno de rimas Barulhos para que curte as imagens de Black Panther Computado, diferentemente, acho que deu mota Barulhos para mota Com vocês, mota 1 a 0 E tudo que vai Volta 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 É isso Ai, tu conhece Vão pro outro, vem Vão pro outro Quem conhece o puta que pariu Vem, vem Puta que pariu O Caldeirão é o melhor vai-vi do Brasil Vem, vem Vão O taque é o paulinho O Caldeirão é o melhor vai-vi do Brasil Vem, vem 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 Do elemento que você citou, e um elemento desses eu já sou Eu sou o MC, e faço assim que eu sei E quando eu gaguejo, é scratch com a van, eu viro um DJ, entendeu? Eu não paro assim, tô de pá, mas o break é com você, porque cê vai dançar Eu passo o verso bom, a rima na ideia, isso é grafite Eu sou um mural pra toda a plateia, entendeu? Eu não paro mais de ganhar, desse MC, que só faz a rima maná E eu vou fazer a rima emaná, tipo Yu-Gi-Oh, cê não contava que eu tinha uma caixa na manga Ou no manga, faço o verso que o ar, e que se fosse manga, eu te vi ao contrário Eu mostro pra você que é diferente, todo é black Eu te bato falando até que traz pra frente, do jeito que eu quiser Você vai e apanha porque não tem fé, e é por isso que na base você não tem dima Cê fala que cê é muro, mas cê não me derruba, muralha da China Oh, falou que você é o Gordo Alegre, mas eu já te mato e agora cê não consegue Desequilibrado, agora eu já te cancelo, daqui tá o Gordo Alegre, aqui tá o Hulk Magrelo Oh, agora eu vou te dizer, falou aqui no ERP, sua rima é lógica Falou que a rima do papi foi gordofóbica, mas agora eu te quero dizer Por isso que agora eu não tenho improvisado Oh, moda, cê só se apropria a causa quando tá do lado Oh, então cê fica quieto né mano, porque eu faço sempre o RAP que agora é instante Cê falou que cê faz squash, só instantâneo Cê faz squash com o DJ, eu faço squash com teu crânio O que é校ão ou grego, rates go Quê?! O que? Tereформô, rates go Que prepara-me cis Quem que é terceiro rodo de grito? quê?! Trap Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah 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 Yeah, yeah